Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Além de fotos exclusivas e de qualidade, você ainda vai poder relembrar diversas das vitórias do presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente da história da nossa república. E a propósito, o nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. E isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí